Eu me encontrei com o medo A dor e a solidão Surgiram em mim Tudo estava tão triste Foi aí que eu encontrei você E tudo mudou Deus consola os corações Socorro bem presente assim Se algo terminou, não quer Dizer que é o fim Deus prometeu do que você passar Ele usará pra te levantar O que fizeram com você Ele usará pra te fortalecer E agradeço antes de acontecer Porque ter fé em Deus é crer Que o milagre vai acontecer Sem palavras para agradecer Usa os dons que tenho para fazer Se você ouvir essa voz Acredite Deus ama todos nós Que o milagre vai acontecer Se você ouvir essa voz Eu me encontrei com o medo A dor e a provação não pareciam ter fim O silêncio travou os meus dedos Sem sentido pra viver passei um ano infeliz Mas a fé e a esperança como o coração de uma criança Com paciência esperei quando vim acreditei Tudo que havia pedido, o dobro havia acontecido Um dia tudo vira, eu era o último da fila Reagradeço antes de acontecer Porque ter fé em Deus é crer E na vida todo o tempo Tu verás acontecendo O que ele te prometeu Já está por aí Vou vir a descobrir Senhor Jesus Senhor Jesus Amém Amém Amém.